Opa meus queridos, tá procurando o servidor de TeamSpeak brasileiro e barato com o Nexus Rost. Basta selecionar o plano mensal que queira pagar, escreva o nome desejado do seu TS e por fim, adicione o meu cupom que lhe dará mais desconto em seu plano mensal, acesse a descrição. Achei que tu ia dar tiro de água. Achei que tu ia dar tiro de água. Isso é óbvio que sim. Headshot. Double kill. Inimigo à vista. Tá aguento, cara. Missão bem sucedida. Flash. Granada. Granjote. Manda foto do Butico no Face, já voltou. Pô, voltou quase tempo. Fala nada porque dá me pergunto. Fala nada. Flash. Flash. Olá pessoal, meu. Sou canal, adoro ser jogado assim. Faz o... Tento copiar jogar. Pode crer, cara. Comecei assim também, meu. Copiava... 4k jogando. Fala nada. Ele vai voltar à base mesmo. Missão bem sucedida. Tudo da hora, cara. Só a, só a, cara. Headshot. Double kill. Eu ia te dar uma coronhada meu moleque A bomba foi desativada Bomba B Bomba B Flash Mas é bicho Headshot Vamos ver É bicho Double kill Segura essa flash Missão bem sucedida Flash Você vai ficar em pena? Bomba B Bomba de fumaça Toma granada Olha a bomba É que eu não vou Ah 23 Missão bem sucedida Aqui é Blacklist Salve meus queridos Está procurando o zp rápido e mais barato que na z8? Portal dos créditos Basta selecionar a quantidade de zp Utilizar o meu cupom que te dará mais descontos na sua compra E selecionar uma forma de pagamento Lembrando que o portal de créditos tem vendas para mais de 20 mil jogos online Acesse a descrição 72 veto de bar Eu tirava as duas 99 de 2 Bomba de fumaça 99 de 2 Bomba na área B Granada Bomba na área B Tem 2 metros Já conseguimos Não sabemos como foi O que é que tem que ficar Acesse o time de risco Acesse o time de risco O que é que tem que ficar Você vai pra você Acesse o time de risco Acesse o time de risco Multikill! Multikill! Highlight! A vitória é nossa! Flash! Granada! A mão dela! Granada! Estão bem sucedida! Base deles, viu? Não dá base, velho! Flash! Não dá base, cara! Tirei menos você ainda, velho! Jovem kill! Jovem kill! Bom gol! Flash! Bob, Bob! Matou! Tinha passado! Bomba na! Bomba de fumaça! Meio, meio, meio! Dois, dois! Toma granada! Volta, volta! Está indo pela ponte! Está indo pela ponte do hotel! Não é nada! Bom! Olha só a base! Entendido! Está afundando por causa do teu ping! O pai trouxe solução no ping! Já acessa a descrição sem muita fofoca e já vai baixando, certo? Basta você selecionar o jogo que você quiser! Escolher um servidor com o melhor ping possível! E se conectar! Simples, rápido e fácil! Quer mais? Então é simples! Clica na engrenagem e ativa o Turbo Games e o Boost FPS! Assim eu quero ver o teu jogo travar, mano! Esquece! Estourado! Ele está vendendo uma melhor que essa daí! Mas quer quanto? Depende! Ué! Você vende a ponte e não bota preço? Eu nem tô lá! Bomba de fumaça! Vou logar nela e vou colar o preço! Foi aí! Bomba de fumaça! O que é isso? Feja humilde! Toma a granada! Flash! Vá, vá! Double kill! Toma a granada! Pode ser, mano! Pode ser, é só um arantezinho! Bomba de fumaça! Flash! Flaç! 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 Hopa, hopa! Toma a granada! Flaç! Toma a granada! Flaç! Headshot! Bomba de fumaça! Flaç! Mas você é uma arantez! Toma a granada! Flaç! Flaç! Bomba de fumaça! Flaç! 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 Ok, vamos pra cima! Bombe de fumaça! Flash! Granada! Bomba na área B! Eu tô com um de vida, velho! A bomba foi ativada! Só não pisa, velho! Bomba na área B! Piscina! Posta! Posta! Vai ver que tô tomando! Tá enrolando, mano! Tá enrolando! Aham! Mal sucedida! Bomba de fumaça! Flash! Lá vários! Bomba na área B! Não choro não! Granada! Vamos lá! Será que deram o pegue? Mas vai voltar! Eu mei muito! Acho que eu dei cap! Vamos lá para a varanda aí! Um caneiro! Tem caneiro! Vamos lá para a varanda cara! Ué! Toda hora eu tomo posse cara! Vamos lá! Carneiro! 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 Missão bem sucedida! Flash! Granada! Oooo! Double kill! Bomba na área B! Ah, tá meio, tá meio, tá meio Passou, passou dois, passou dois já Passou dois já Missão bem sucedida, a vitória é nossa Catapimbas Salve, manio, salve, manio, onde eu compro a Lodjody? Salve, meu querido, basta entrar em contato pelo meu Facebook ou Instagram Para mais informações, acesse a descrição Carampolas, podem copiar, mas o original só existe um E o fim E o fim E o fim E o fim